o velho 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do YouTube beleza aqui quem fala mais uma visão da trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês uma corridinha no PS3 a 99% impossível 2.1 estou aqui também com o snake fala snake falei galera tranquilo estamos aqui com o esporte fala esporte fala aí galera Wellington morreu Prisim foi papoca menino o LG eu e também qual que é o nome do seu amigo Gabriel que Gabriel Lima então eu queria mandar um um forte abraço aí para o Gabriel Lima que nesse dia de sexta-feira que as dia 13 do 2 estou gravando esse vídeo porém não sei que dia que ele vai e ele tá fazendo aniversário a hoje então mano queria mandar um salve para você um feliz aniversário tamo junto Gabriel Lima isso é primo do Gustavo Lima e você tchê 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 caralho mano como eu tô ousado cara como você tá carnavalesco carnavalosco mano não pior que não não gravei muita coisa esse vídeo acho que sai entre segundo é segunda e terça de carnaval mesmo por aí mas tá bom cara tá mandado um salve aí a hora que você ver deixa aí o seu comentário ó eu sou o cara esse cara sou eu e aí agora já tá mais fim de ano a outra coisa que ele abordar nesse vídeo aqui que os caras estavam falando aqui em off que o snake tomou gaia da mina dele mano coitado do snake por isso que você não ouve mais você não ouve mais aquele sorriso gostoso do snake aquela risada empolgante porque ele virou boi agora ele só mujo eita falou viado dois voaram hein dois voaram que eu vi voaram mesmo ídolo eu tô em último a mãe mentira sabe que eu não faço nem problema pega 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 o checkpoint pegamos o checkpoint volta 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 em nome de deus volta isso lindo isso lindo opa restaura de novo bora vamo que eu tô em segundo mano eu tenho cara com a sanchez eita porra tava em segundo caí ali nasceu no respawn errada e aí tá privado todo tem cara com o sanchez afemaria eu não acredito que chegou todo mundo aqui nessa imundícia como é que eu destruí o prison agora já era né agora já era quem tiver lá na frente passa quem ficar aqui atrás ficar na emboleira não coloquei fantasma pode ter um pouco mais de graça mas eu já me arrependi já me arrependi já tá em primeiros nem é fácil essa aqui é facinho 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 ai ai eu vou cair cair a mano caralho toda hora que eu vou ali o cara da respawn na minha frente mano vamos o bagulho aqui é louco mano é frenética aqui vai cantar frenética hein olha lá porque que minha moto não sobe esse satanás de asa a sua moto nem é pikachu mano choque de trovão choque de trovão eita eu to de rufiã 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 é foda é aquela que não tem o farol vai vai é mas a minha não é moda de nada tem o farol vai 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 que eu tenho 10% até o restaurar até o restaurar eu fiquei último de novo vai se ferrar vai 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 que eu to em 10% eu estou em 10% eu estou em 10% restaura 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 explodiram mano ixi mano aqui aquelas partes vai começar a explodir tudo né ah mano que que eu fiz ali velho porra caralho paraíba mano a moto do cidadão ali me jogou o cara explodiu sobrou a moto em cima de mim caramba tá explodindo tudo mano é o snake porra quem tá fazendo isso velho olha lá os caras mano a pessoa que não é culpa de ninguém não é explosão mesmo não tem culpa de ninguém aqui não ai meu Deus como é que vai acontecer aqui então ai o snake num vídeo aqui uma vez pediu pra mim falar pra mina dele que amava ela e tal não sei o que fez aquela declaração de amor ai depois ele foi descobrir a mina meteu um chifre no snake o que cara tá o snake não é mais o mesmo tá ligado o snake tomou gaia mano o snake tomou gaia então eu queria que vocês levantassem a hashtag ai snake chifrudo tá ligado por favor snake chifrudo não chora ou então melhor snake boi snake boi hashtag snake boi então galera eu queria que esse com essa ai acho que quinto lugar que eu acabei terminando aqui eu vou me despedindo com muito muito pesar do meu amigo snake que agora virou boi então snake dá tchau ai boi eu digo snake humm quem gosta de mim mesmo não vai botar essa porra não vai sim snake boi é brincadeira não é olha lá ia tá ficando triste não chora né não chora né é brincadeira galera o snake não foi boi mas se você quiser colocar a hashtag vai ficar engraçado ai o snake vai gostar pra caralho apoia ai galera apoia ai a hashtag snake boi então é isso se você gostou deixa aquele like favorito pode dar uma avaliação e na divulgação se você gostou mais ainda favorite esse vídeo e também compartilha ai nas suas redes sociais queria agradecer a presença do Snake do Prezi do Jorge do Santos do João Santos né que é o esporte que toda hora eu erro do Papoc e do LG valeu galera tamo junto então é isso muito obrigado a todos até o próximo vídeo um forte abraço um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui snake boi